Olá, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre aí com grandes promoções pra vocês. Confiram mais uma. Moto Yamaha Jog 50 cilindradas. Moto automática, com pneu sem câmera, 50 km por litro e espaço pra guardar um capacete abaixo do banco, do assento aí do passageiro, como do motorista, tá gente? É uma moto muito boa, que já fez muito sucesso aí no passado e temos ela aqui baixada com nota de leilão por apenas 750 reais, é o valor unitário, tá? A gente tem essa preta com detalhe roxo e branco e a gente tem essa rosa com detalhe rosa e cinza, tá gente? Qualquer uma das duas, 750 reais cada, no estado que se encontra, vocês vão conseguir ir no Guarani Auto Peças. Telefone para contato, prefixo 31, fone 996276566. Acesse e faça parte do nosso grupo no Facebook Guarani Auto Peças.